oi abençoados vaninha passando aqui hoje para mais um vlogzinho do dia caso você está entrando no vlogzinho agora não é inscrito no canal já vai tacando seu dedinho inscrever-se e deixando seu joinha para o vídeo gente tanto para receitinha para o blog qualquer coisinha do canal para estar crescendo aí tá bom abençoado e assistam o anúncio do começo do vídeo é muito importante para o crescimento do canal vaninha passando esse vlogzinho do dia hoje para mostrar a gente três receitas que vocês vão se apaixonar as receitinhas indo para o ar a gente volta aqui no vlogzinho e coloca o link para vocês vou falar para vocês é de se apaixonar vaninha vai virar para a câmera agora abençoados como a vaninha falou e olha isso aqui gente é de se apaixonar olha esse sabão ele tá glicerinado que vocês não têm noção gente é um sabão que ficou um sonho é um limpa alumínio de tudo diferente de tudo que vocês já viram aí no canal e no youtube nesse formato para só quem faz receita para vender vai ganhar um bom dinheiro com ele e aquele lá de trás gente é o sabão com soda com três ingredientes que dissolvendo olha isso aqui é brincadeira não olha esse que o mel ó olha isso gente três receitas que vocês vão se apaixonar e que lá foi feito com óleo de fritura viu gente olha isso aqui perfeito esse que é a nova receita de sabão de bolas aí do canal sem soda já tá aqui totalmente plastificado ficou sonho gente sonho são três receitas aqui que assim que forem para o ar vaninha volta aqui colocando os links para vocês mas é para se apaixonar viu eu tô apaixonada pelos meus sabões pudesse a vaninha cantaria agora aqui para você mas a gente não pode cantar no nosso canal né gente então abençoados fiquem atentos no canal como a vaninha falou indo voltando aqui colocando para vocês mais abençoados dá muito joinha como eu falei no comecinho do vídeo se inscreva no canalzinho das donas de casa entrou no canalzinho não é inscrito já tá com o dedinho aí se inscreva e toque no sininho e assista o anúncio do vídeo aí para receber a notificação também do próximo vídeo ajudar o anúncio é para ajudar o canalzinho a crescer abençoados no mais gente fiquem com deus e aí